A Carreta da Educação Sem Fronteiras está no ginásio de esportes Werner Kronbauer. Pela manhã, a Carreta da Educação oferece cursos profissionalizantes de corte e costura, culinária e informática básica. E durante a noite, automaquiagem, NR10 básico, NR20, marcenaria e confeitaria de bolo. A Carreta da Educação é um projeto idealizado pelo prefeito Macarrão e tem levado oportunidade para a qualificação para o mercado de trabalho. A Carreta da Educação tem levado os cursos profissionalizantes em várias localidades de Tailândia, como no Distrito de Palmares, Vila Turiasu e Vila Uiasu e nos bairros do município. Na semana passada, a Carreta da Educação esteve ao lado do Centro Cultural e certificou 133 alunos, com oito cursos profissionalizantes. A Carreta da Educação